Eu não preciso do governo pra nada, Deus não me fez escravo do governo. Eu não preciso pagar a conta de luz se eu posso comprar uma placa solar ou se eu consigo ter um, sei lá, o certo seria a placa solar. Eu não preciso do governo, ou você pode fazer um biodigestor, né? Você pode fazer um biodigestor, gerar gás, gerando gás, você coloca num gerador a gás, né? Você tem que trocar o gerador a gás, que é de diesel pra gás. Então, a energia elétrica eu não preciso pagar. A água, desculpa, eu tô num lugar com menos água do Brasil. Eu tô num lugar com menos água do Brasil. Eu vou furar do chão. E eu tenho fé que eu vou encontrar água ali. E todo mundo tá vendo. Eu tô botando no meu Instagram. No meu Instagram, todo mundo tá vendo o cara com os ferrinhos fazendo radios. Todo mundo tá vendo o que eu tô fazendo lá. Entendeu? Então, assim, eu vou achar água do chão. Gás, como eu já disse, gás de cozinha, eu não sei se você sabe, mas gás de cozinha dá pra fazer com bosta de vaca. Como é que faz? Você mistura bosta de vaca e água num tanque. Depende do quanto você precisa. Pra fazer um fogão, é diferente de você iluminar uma casa inteira. Então, você praticamente mistura bosta de vaca e água, deixa num ambiente onde não tem oxigênio. Em quatro dias, vira gás metano. Inclusive, é por isso que o Bill Gates, o Bill Gates quer proibir as pessoas de comerem carne. Você sabe o que o Bill Gates quer? Não. Ele quer, ele quer que as pessoas parem de comer carne. Você não sabia disso? Mas por que que tá por trás disso? Primeiro, tem uma indústria gigantesca de alimento processado, baseado em transgênicos, né? É mais barato. É muito lucrativo pra quem dominar a tecnologia. Segundo, eles dizem que é por causa de aquecimento global, mas isso tudo é uma grande balela, é uma puta de uma mentira. Cara, você não tenta me manipular o tempo inteiro? Por exemplo, tô dando exemplo. Com as respostas vazias, mentirosas e tudo mais. Todo mundo tenta. Eu não vou falar de você, vou falar. As pessoas não tentam manipular as pessoas? Você não vai admitir? Não sei, fazem isso. Como? Como? Com mentiras. Enganando as pessoas. Você manipula as pessoas através da mentira. Mas qual é o... O que que o Bill Gates tem a ver com isso? O que que ele tá querendo? Cara, na verdade, o que ele tá querendo... Eu não sei se é por dinheiro, porque ele tem... Ele é praticamente dono de quase todas as terras americanas, de agricultáveis. Você sabe disso? Sabe disso? Não, mas eu imagino que ele tem muita grana, né? Sim, tá. Segundo, porque eu imagino que esses caras chegam... Imagina o seguinte, imagina que você tem tanto... Você já teve muito dinheiro? Muito. Ao ponto... Prefiro não responder. Tá bom, você prefere não responder. Mas imagina esses caras que tem muito dinheiro, ao ponto do dinheiro não fazer mais diferença. Sim. O que que eles vão querer? Poder? Dominância? O que que é? O que que você acha que... Imagina o seguinte, a pessoa quando ela tá deprimida, quando ela tá cheia de problema, o que que elas geralmente fazem no mundo de hoje? Procura um psiquiatra e toma um remédio, certo? Esses caras tão na mesma situação, devem estar até tomando remédio, mas é o seguinte, chega num nível que você fazer a mesma coisa que você... Se você já tem muito, o que que você vai fazer da sua vida, cara? Tá bom, o que que ele tá querendo? Qual é o plano do Big Wits? O que que tu acha que é? Cara, na minha visão, que é diferente da sua, porque você ri disso, pra mim isso tudo é realmente o apocalipse acontecendo. Ele é quem? Qual o personagem? Não se trata de ser um personagem, ele pode trabalhar pra um personagem. Qual o papel dele? Cara, ele pode tá viabilizando, por exemplo, a marca da besta, ele pode tá viabilizando algum tipo de coisa que será usado por outra pessoa. Ele é um anticristo, ele é um... Cara, eu não vou falar essas coisas porque você fala de maneira... Não, eu tô tipo, caralho. Cara, você fala, você fala, desculpa, você fala comigo de maneira que você tá querendo me tirar a onda. Sabe qual é o problema? Tu nunca assistiu A Deriva. Se tu tivesse assistido, tu ia ver que eu tô de boa. Cara, o problema é que eu não preciso assistir, cara. O problema é que do jeito que você fala pra mim é tão bizarro que eu... Não, mas tu tá projetando em mim a parada. Eu tô, cara. Tu já viu a entrevista de alguém? Cara... Tu já viu como é que eu entrevisto? Desculpa. Não viu, né? Deixa eu te falar uma coisa. Por isso que tá defensivo. Eu tô te perguntando de boa, eu quero entender a tua teoria. O jeito que você entrevista, por exemplo, cada pessoa é igual? Você entrevista todo mundo igual? Sim. Todo mundo igual? Eu entro no teu ponto de vista e tento entender o teu ponto de vista. Por isso que eu te perguntei. Não tem como. Tem como. Tem como, cara. Só sendo liso e falso. Tá bom, então eu sou liso e falso, mas eu tô fazendo o meu trabalho que eu sempre sonhei que era entrevistar pessoas. E é assim que é a técnica que eu aprendi a entrevistar pessoas. Eu vejo qual é o ponto do entrevistado, entro no ponto e tento entender o ponto dele. E você começa a concordar mesmo que você não concorde. Eu não tô concordando, eu tô te perguntando quem é o Bill Gates. Eu tô te perguntando, ele é o anticristo, ele é... Não se trata de quem ele é. Na minha tese, ele pode não ser ninguém, cara. É que você não tá entendendo. Por que ele tem que ser alguém... Não, mas agora eu não quero mais saber. É, mas não tenho. É chato pra caralho te entrevistar, hein? Puta que pariu. Que bom, que bom. Cara, chato pra diabo. Dissonância. Chato pra caralho. Eu tava gastando tanta energia pensando na tua teoria que eu perguntei de boa. Eu queria entender. Você tá preocupado em o quê? Em rotular o Bill Gates? Eu quero entender qual é o papel dele dentro do jeito que tu enxerga essa teoria. Cara, ele... Eu não quero rotular, eu quero entender. Meu amigo, vem cá. Eu tô perguntando coisas. Eu não sei quem ele é. Tá bom, era só dizer que eu não sei quem tu não sabe. Não é isso, é porque não se rotula quem é. Tá, então desculpa por ter cometido um crime. As atitudes é o seguinte, a Microsoft... Todo lado dele, eu quero que ele mate todo mundo agora. Ah, você já tava antes. Me irritou. Não, me irritou. O que mudou? Tu é contra o Bill Gates? O que mudou? Eu sou a favor agora. Porra, eu queria entender o cara. Você mente pra mim? Você tá mentindo pro seu público? O que adianta? Você vai ser contra se eu sou a favor e você vai ser a favor se eu sou contra. Eu queria entender. Você acha que eu não conheço gente que nem você? Eu queria entender. Cara, tu é muito na defensiva, cara. Eu não sou. Você tá falando, você tá querendo... Muito na defensiva. Você tá querendo tendencionar o público a acreditar que você tá certo sendo liso. Mas eu não sou certo nem errado. Eu não sei qual é a minha opinião sobre o que tu tá falando. Eu queria entender o teu ponto. Cara... Eu queria entender o teu ponto. Qual que é o meu ponto? Agora eu não quero mais. Cara, eu não preciso entender. Foda-se também. Eu queria muito entender... Desculpa, desculpa o foda-se. Eu não quero falar palavrão aqui. Pecou. Te levei ao pecado. Eu sou o demônio. Não, porque se eu me arrependi e eu falei, acabou. Não adianta se arrepender. Não, agora quem disse? Você é maior que Jesus? Sou. Você é maior que Jesus? Sou. Ah, tá mal mesmo. Tá ruim. Jesus tá fraquinho agora, então. Esse aí tá... Tu nunca viu o episódio da Deriva, né? Cara, não me interessa o que você fala. Mas não é o que eu falo. Nem o que os seus convidados falam me interessa. Mas não é esse o ponto. Então por que eu vou assistir algo que nem quem faz e nem os interessados? Pra saber como que eu entrevisto as pessoas. Eu não tenho porquê. Eu venho limpo. Eu venho zero. Nem sabia. Não venho. Eu tô venho na defensiva, cheio de pedra, arisco. Parece um pônei arisco, meu. Relaxa, meu. Um pônei arisco é quem gosta de botar baqueta no rabo. Não, na verdade o pônei já enfiou. É, o pônei arisco é quem gosta de enfiar. Não, quem enfia baqueta no rabo é um servo do demônio, que é o que eu sou. O pônei arisco não enfia baqueta no rabo. Ele nem tem mãozinha, tem um casquinho. Não tem como. Nossa. É pra eu rir? Obrigado. Obrigado. Eu vou te chamar pra esses meus shows. Eu preciso de alguém assim, né? Galera, é muito engraçado. Eu preciso de alguém no meu show, assim, na primeira fila. É verdade, cara. Eu acho que você precisa parar de fazer show e começar a rever as suas canções. Obrigado. Obrigado.